Música Juan Pablo, prazer receber você aqui no Brasil, você vem sempre aqui agora? Muito obrigado, sim, várias vezes. Me conta alguma novidade, o que nós vamos ter hoje aqui nessa noite aqui da Hanover? Bom, hoje vamos apresentar-lhe alguns dos nossos vinos de diferentes linhas, a linha secreto, algum blanco especial que é o Vionier, vamos ver algo da linha Single Vinger, que são vinos muito especiales de Terroir, e vamos degustar também o V1, a 6ª edição, a Safra 2006. Ah, maravilha! E me conta uma coisa, para um consumidor que peça um segredo, o que você diria para ele? Me fala um pouquinho desse vinho, para que ele possa entrar aqui no site e ficar sabendo melhor do segredo. A linha secreto é uma linha inovadora, são vinos de uma qualidade reserva, de setores selecionados, mas que busca estilos mais vanguardistas. A linha se chama secreto porque inclui dentro da composição uma série de componentes que são secretos, variedades secretas. Não se comunica as castas todas. E na linha Vilmanê vocês estão fazendo muito sucesso, e inclusive o Malbec que deixou para trás alguns argentinos. Sim, claro. Malbec é a sepa emblemática de Vilmanê, poderíamos dizer que é o nosso cabalho de batalha, o que mais nos identifica. Nossos vinhos mais antigos são Malbec. Que idade tem esses vinhos? O vinho mais antigo temos de Malbec de cerca de 100 anos. É mesmo? Que beleza! É de onde sai o Vilno. E temos logrado conjugar o Malbec em distintos estilos e com as características de Chile. É a dizer, muita estrutura, muita potência, a característica especial, a complexidade da fruta negra. O que vai ser uma alternativa aos Malbec argentinos também. Obrigado, João Pablo. Muito simpático, hein? De nada. Obrigado. Obrigado, João Pablo. Obrigado. Tchau.